Opa, que legal, domingo bacana, 25 de abril, olha só eu aqui, no meio da Mata Codoense, aqui no Balneário Saco, um dos balneários mais tradicionais da cidade. Estamos num período de inverno e geralmente, né, mais tarde tem gente aqui, né, com certeza. Mas o Rio Saco tá cheio, né, tá chovendo, desbordou um pouco, né, aumentou a quantidade de água. Mas aqui no verão é um lugar ideal, né, que os codoenses vêm, né, geralmente no final de semana, sábado e domingo. E aquele momento de lazer com a família, né. Estamos aqui, tá, você pode ver. São nove horas e trinta minutos em Codoense comigo. Eu vim fazer aqui um serviço na região e aproveitei pra vir aqui nesse lugar que há muito tempo eu não vim, né. Então, visitava aqui o Balneário Saco. Inclusive, vim muito aqui, 24 horas atrás, né. E aqui é o local onde vem os bebidas, os tiragostas, comida, a galinha da Ipira, peixe, carne de sol. Vamos ver como é que tá o Rio Saco. Vamos lá, vamos descer aqui. Olha aí. Aqui tem umas pedras, né. E ele tá cheio aqui. A parte mais alta. Dizem que, não tem que ligar, né, que tem muito por aqui. É aquele peixe elétrico, né, que dá choque. Olha como é que tá o Rio Saco aí, ó. Tá? Cheinho e tem o vento aqui no momento. Mas acredito que mais tarde, o sol, hoje amanheceu até nublado, um pouco nublado enquanto o sol tá reaparecendo agora. E tá aí o Rio Saco. Colocadão. Colocadão. E você vendo aí, essa natureza linda da nossa querida Codó. E aqui pra relaxar, fazer uma reflexão, sempre bom fazer uma reflexão, né, com o poder superior, que eu compreendo que é Deus. Aqui no meio da mata, no meio da natureza. E ao lado desse rio, também, é, encanta Codó com suas belezas naturais. É isso que eu queria mostrar pra vocês um pouco aqui. Principalmente pra você que mora fora. Um pouco aqui de Codó, do balneário do Saco. Forte abraço. Um pouco aqui de Codó, do balneário do Saco.